Um líder é uma passagem segura e um exemplo inspirador, capaz de conduzir as pessoas de onde elas estão até onde elas querem chegar. O que significa isso? Que é uma pessoa que, quando chega perto das outras pessoas, elas se sentem bem. Elas não se sentem ameaçadas, muito pelo contrário, elas se sentem apoiadas. É uma passagem segura, porque quando as pessoas têm um problema, elas se sentem à vontade de irem conversar com esse líder. Então, a forma como esse líder age no dia a dia, a forma como ele trata as pessoas, a forma como ele escuta as pessoas, faz com que as pessoas se sintam cada vez mais à vontade de se aproximar e interagir com esse líder. Então, não é um líder temido, é um líder que as pessoas sentem um apoio, sentem um acolhimento, sentem um preparo desse líder. E por causa disso, se sentem sempre muito bem de estarem próximos a esse líder. Então, essa é a primeira parte. O líder é uma passagem segura. Segunda, e um exemplo inspirador. Então, o conceito de ser um exemplo inspirador não está diretamente ligado a ser perfeito, mas ter um tipo de atitude no dia a dia que inspire as pessoas que trabalham contigo. Essas pessoas que são geralmente citadas como grandes líderes da humanidade. O Jesus Cristo, Mandela, Madre Teresa, Gandhi. Na verdade, nenhum deles possuiu uma vida extraordinária, grandes conquistas. Cristo foi crucificado, Gandhi passou a vida passando fome para conseguir o que ele queria. Então, ele não comia, esqueci o nome, greve de fome. Fazia greve de fome para poder conseguir fazer algumas mudanças. Madre Teresa teve uma vida inteira de agonia, não sabia se Deus existia ou não, como os seus diários apontam. O Mandela passou 27 anos na cadeia, quando saiu durante 4 anos fez um ótimo trabalho como presidente, depois adoeceu e ficou lutando com as próprias doenças até o fim. Então, você fala assim, nenhum deles teve uma vida que todo mundo fala assim, nossa, eu gostaria de viver isso. Mas por que nós os admiramos? Nós os admiramos pela qualidade de pessoas que eles eram, a forma como eles enfrentavam, seja lá o que a vida colocasse diante deles. Essa qualidade de ser, essa tenacidade, essa coragem de viver o que seja, seja o que for que a vida trouxer, isso é admirável. Então, o líder é uma passagem segura e um exemplo inspirador. Significa que no nosso dia a dia, nós temos um tipo de atitude diante das adversidades, diante dos problemas, diante do excesso de trabalho, que inspira as pessoas, fala, uau, tem tenacidade, não desanima, tem foco, tem energia alta. Isso é algo que as pessoas se inspiram. Então, o líder é uma passagem segura e um exemplo inspirador. Capaz de conduzir as pessoas. Esse capaz de conduzir as pessoas significa que entende de comportamento humano, que conhece o que motiva ou desmotiva as pessoas, que conhece a estrutura de valores de cada pessoa da sua equipe, ou seja, conhece de gente, sabe lidar com gente. Então, o líder é uma passagem segura, um exemplo inspirador, capaz de conduzir as pessoas, ou seja, entende de comportamento humano. Conduzir as pessoas de onde elas estão ao ponto onde elas querem chegar. E aqui mora um segredo, ou seja, quando nós estamos na função de líderes, nós precisamos ajudar as pessoas a se tornarem as pessoas que elas querem ser. E muitas vezes, isso significa estimular essas pessoas a saírem da zona de conforto. Ou seja, o meu filho diz que quer ter uma vida extraordinária. Para ele ter uma vida extraordinária, ele tem que se desenvolver, ele tem que sair da zona de conforto. Então, por vezes, eu vou ter que estimulá-lo a fazer coisas que ele não quer fazer, mas eu sei que se ele fizer, ajuda ele ter a vida que ele sonha ter. Então, no papel de líder, o que nós precisamos fazer? Ajudar as pessoas a fazerem o que for necessário para elas viverem a vida que elas sonham viver. Não é ajudar as pessoas a terem uma vida confortável, tranquila. É ajudar as pessoas a se fortalecerem para viver a vida que elas querem viver. Deixa eu dar um exemplo prático no dia a dia empresarial. Se eu sou o tipo de gestor, que sou muito bonzinho com a minha equipe, passo a mão na cabeça para tudo que eles fazem de errado, vou dando aumento, mesmo que o cara não mereça aquele aumento, ele não agrega mais valor, mas ele já está com tempo de casa. O que que acontece? Essas pessoas vão adorar trabalhar comigo, por quê? Porque é uma mamata, é uma zona de conforto, mas no dia que eu deixar de existir na vida dessas pessoas, elas estão perdidas, elas não sabem se virar sozinhas. Elas não sabem, elas não conseguem arrumar um emprego para ganhar a mesma coisa que elas ganhavam enquanto estavam trabalhando comigo, porque elas não sabem agregar valor suficiente para isso. Quando elas falharem em outros lugares, que as pessoas não passarem a mão na cabeça delas, não vão saber lidar com aquela frustração, com aquele tipo de abordagem. Então, o meu objetivo como líder é preparar as pessoas para a vida, quer seja enquanto elas estejam trabalhando comigo, quer seja quando elas não estiverem mais comigo. Então, quanto mais eu estimular as pessoas que estão comigo a crescerem, a aprenderem, se desenvolverem, a agregarem valor, vai fazer com que, estando comigo, elas cresçam, e não estando comigo, elas sejam capazes de sobreviver e construir a vida que elas sonham por elas mesmas. No certo sentido, você pode perceber que essa é a função dos pais, ou seja, preparar os filhos para a vida, e não preparar os filhos para ficarem dependentes de um pai superprotetor, que oferece todas as condições que o filho precisa. Então, o líder é uma passagem segura, porque é uma pessoa confiável, preparada, uma pessoa que sabe acolher, que sabe compreender as pessoas, fonte de inspiração, um exemplo inspirador, pela forma como reagem às adversidades, pelo seu nível de determinação, pelo seu caráter, pela sua tenacidade, capaz de conduzir as pessoas, porque conhece como as pessoas funcionam, e ajuda as pessoas a saírem de onde estão, para onde elas querem chegar. Qualquer pessoa que tenha essas qualidades, naturalmente, irá liderar. Reflita sobre isso e verifique qual desses pontos você poderia melhorar ainda mais. E trace um plano de ação que garanta que você comece a fazer coisas que melhorem esse aspecto. Vamos supor que você quer melhorar, ser uma passagem segura. Então, você precisa começar a ter ações que aumentem o nível de confiança das pessoas em relação a você. Vamos supor que você quer ser um líder inspirador, um exemplo inspirador. Comece a olhar para que tipo de ações você pode incluir no seu dia a dia, para as pessoas perceberem a sua tenacidade, essa qualidade de responder às situações de adversidade no dia a dia. Como é que você está respondendo aos problemas quando eles acontecem? Como é que você está reagindo quando uma situação que você não queria acontece? Então, é aí que você começa a melhorar essa qualidade de responder de uma forma que inspire as pessoas. Se você quer melhorar a capacidade de conduzir as pessoas, você pode estudar um pouco mais sobre comportamento humano. Tem mais de 50 vídeos já no canal disponível, todos com foco em comportamento humano. Você, pode ser que você queira melhorar a parte de conduzir as pessoas de onde elas estão, onde elas querem chegar. E o que você precisa fazer? Você precisa conversar com as pessoas da sua equipe, descobrir quais são os sonhos delas. O que elas querem fazer da vida delas? O que elas querem construir? E aí você ajuda as pessoas a se prepararem para fazerem a vida que elas querem viver. Grande abraço! E aí você precisa conversar com as pessoas do que elas querem serores.